Eu tô muito bem, mano, essa semana foi pesada pra caralho, eu não consegui dormir direito, mas valeu a pena, o episódio de ontem foi muito bom, nossa senhora, como eu ri no episódio de ontem, que temporada boa, mano, nossa, eu vou sentir muita falta de jogar essa temporada, sabadão que vem, é, sábado que vem a gente tem o episódio final de Sinais do Outro Lado, vou sentir saudades, nossa, essa pegou, nossa, momento emocionante, os cinco, a TV Varminho, a VAM, bom episódio de ontem, ri pra caralho, me divertido, eu tudo, foi tudo como mais ou menos planejado, no caso não foi planejado, é, eu sabia que eu não ia ter como tentar prever o que que esses psicopatas iam fazer naquele prédio, aí eu tive que passar a semana inteira escrevendo 45 alternativas diferentes, é, e eles meio que fizeram três ao mesmo tempo, eu tinha pensado, ou eles vão entrar matando todo mundo, ou eles vão tentar entrar conversando, ou eles vão tentar entrar escondido, e eles fizeram os três! Ah, então, que bom que eu estava preparados. Como é que é o nome da equipe editorial? Ah, a gente tinha feito a piada, eu fiz, quando a gente tava montando o mapa, né, com a equipe de arte, a gente fez a piada que chamava a repartição, mas não tem nome, né, uma equipe editorial, não tem, não existe nome oficial pra uma equipe editorial, é uma equipe editorial da empresa. Ah, mas a gente, a gente brincava que era, chamava repartição. Eu vi algumas pessoas, ah, não sei nem se eu refalo disso, não vou nem falar disso, vamos passar, seguir em frente. Seguimos em frente, seguimos em frente, evita, evita. Não, é, mano, é uma coisa besta, eu vi, eu vi gente falando, tipo, ah, nossa, eu estou rindo, acho que é a temporada que eu estou mais rindo, mas não sei, ela não é, a história não é tão misteriosa quanto as outras temporadas, não sinto tanto o mistério. Meu irmão, os caras estavam no The Office, você acha mesmo que essa temporada não era pra ser engraçada? É óbvio que essa temporada é pra ser mais engraçada, ela é uma temporada de comédia, desde o começo sempre foi. Tem mistério, tem investigação, mas ela é uma temporada pra rir, é uma parada mais leve. Por isso que é um spin-off. Demorou seis episódios pra vocês começarem a perceber. Mas é muito bom, mano, é bom ter gêneros diferentes. Se eu fizer a mesma coisa toda vez, mora em Juá. Eu queria dar uma refrescada nos ares, não é tão que eu chamei um monte de maluco pra jogar essa mesa. Era o meu propósito desde o começo, era pra ser engraçado, era pra ser leve. A investigação real que foi escrita não é pros players, porque eu sei que os players não são investigadores. Quem investiga nessa temporada é o público. Os players só jogam e se divertem. Não é à toa que literalmente os puzzles estavam sendo resolvidos pelo público e não pelos jogadores. Enfim. Bom episódio, me diverti pra caralho. Muito engraçados. E sabadão que vem, temos o episódio final.